Oi, aqui é Gibrando, seu canal semanal Natal em Chamas e quero começar esse vídeo pedindo desculpas pela minha ausência em duas sextas-feiras. Mas já estamos aqui firmes e fortes para cumprir as nossas promessas. Mas antes, eu não posso deixar de fazer a propaganda do meu livro do Uber ao Ecstasy. Peguei mais algumas cópias e estou aqui vendendo para todo o Brasil. O preço é de R$45,00, mas as despesas dos Correios ficam aí mais R$20,00, então dá o tudo aí R$65,00. Caso vocês queiram adquirir o livro, que vem com uma bela dedicatória, para que vocês aí engrandeçam o meu trabalho, entrem em contato comigo pelo meu e-mail. Agradeço a quem adquirir meu livro e não esqueçam, no final do próximo ano, estou lançando o meu novo livro, que é sobre o Mão Branca. Tirando isso, vamos voltar para o vídeo. E vamos agora para a quarta parte sobre o Zabumba. E para ser bem específico, vou postar a matéria datada do dia 3 de março de 1992. Quando o Zabumba, juntamente com o Naudinho do Mereto, finalizaram o tal do Policarpo. Vamos aos recordes e não podemos esquecer das fotos por mim prometidas. Zabumba diz ao juiz que vai matar mais na colônia. Eis a foto do Zabumba quando estava sendo julgado. Veja que aí o primeiro da esquerda para a direita é o Zabumba. Esse segundo eu não sei. E ali do lado tem o terceiro da esquerda para a direita. Temos aí o Naudinho do Mereto, que infelizmente está com o rosto virado. E o quarto da esquerda para a direita me parece ser um policial da PM. Revoltado porque o corpo de jurados do Tribunal do Júri Popo, lá na tarde de ontem, absorveu o detento Ivonaldo Fernandes da Silva, o Naudinho do Mereto. E o condenou a 17 anos de reclusão pela morte de João Batista Policarpo em 1989, na penitenciária João Chaves. O réu Hermes Adriano Lopes, o Zabumba, disse para o juiz Célio de Figueiredo Maia que iria matar mais gente no presídio. Zabumba e Paulistinha, o terceiro detento que participou do assassinato de Policarpo, vulgo Paulo Cego a facadas, quando este dormia, fora condenado a 17 anos, apesar dos jurados terem reconhecido a tese dos três advogados à defesa da negativa da autoria. Esse recorte estava estampado na primeira página do jornal. Agora sim vamos aos recortes que estão no interior, na parte da página policial do jornal. Zabumba promete matar mais gente no presídio de Igapó. Doutor, agora é que eu vou ficar revoltado e matar mais gente lá dentro. Foi o protesto de desabafo do detento Hermes Adriano Lopes, vulgo Zabumba, após receber e ouvir a condenação a 17 anos de reclusão em regime fechado. A pena a ser cumprida na penitenciária central do doutor João Chaves, onde se encontra por crime de tráfico de maconha. Zabumba deu um pequeno show às 16h20 de ontem, no térreo do Palácio da Justiça, no encerramento da sessão do Tribunal do Júri Popular, sob a presidência do juiz Célio de Figueiredo Maia. Os jurados absorveram Ivonaldo Fernandes da Silva, o Naldinho do Mereto, e condenaram Zabumba e Antônio Matias, o Paraibinha, há 17 anos. A revolta de Hermes Adriano Lopes foi motivada pelo seguinte fato. Os advogados dos três réus mataram o detento João Batista Policarpo, em 11 de janeiro de 1989. Defenderam a tese da negativa da autoria do homicídio, uma tese fácil de defender, pois não houve testemunhas do crime, além dos criminosos. Zabumba e Naldinho negaram a autoria dos homicídios, Antônio Matias, o Paulistinha, assumiu a responsabilidade sozinha, isso é, confessou o crime. O corpo de jurados acatou a tese da negativa da autoria para Naldinho do Mereto, absolvendo ou ainda acatando a mesma tese do advogado Geraldo Gonzaga de Oliveira, Nivaldo Sereno de Noronha e Paulo Jardim de Oliveira. Os jurados usaram outro preso para os outros dois réus condenados a 17 anos de reclusão. Após ouvir o juiz Célio Maia ler a sentença, Zabumba pediu licença e perguntou ao magistrado, doutor, eu posso assinar a sentença? Não, respondeu o juiz. Quem assina é seu advogado, completou o magistrado. Demonstrando ira e revolta, Zabumba disse, pois agora é que eu vou ficar revoltado e matar mais gente lá dentro. O curto diálogo foi presenciado pela imprensa, promotor Ricardo Procopio Bandeira, advogados e policiais. Agora, resta aguardar a promessa de Zabumba, que prometeu dar um espetáculo de morte no presídio. Falta de segurança. O júri de ontem começou no horário previsto, 8 horas, com a presença do contingente da polícia militar, 12 homens para dar segurança aos réus, aos jurados, aos serventuários, juiz, promotor e ao público. A segurança policial é necessária porque os julgamentos de imaginais e traficantes, seus colegas e companheiros que estão em liberdade, ficam assistindo, rondando e sondando o ambiente, cumprimentando de longe os amigos sentados no banco dos réus. No final do julgamento de Naldinho Zabumba e Paulistinha, só restava dois soldados ao lado dos réus e mais PMs e um aspirante na parte externa. Uma insegurança total. O juiz Célio Maia pensou em suspender o júri, mas se suspendesse, os imaginais notariam que era por falta de segurança. O mal menor foi continuar o julgamento no clima de tensão e expectativa. Na próxima segunda-feira, dia 23, o Tribunal do Júri voltará a se reunir sob a presidência do juiz Alci Medeiros, após a chegada do efetivo de 12 homens da polícia militar. Será julgado João Alves da Nóbrega e, no dia 24, Manoel Graciano Ferreira. O mel de cuscuz sentará no banco dos réus por ter matado José Guedes da Silva na quinta-feira, 25. Será a vez do comerciante Edinaldo Silva de Araújo. Meus amigos, eu também não posso deixar de colocar essa outra foto, que é do julgamento do Zabumba e do Naldinho do Mereto. Eu acho que esse cara deve ser um policial civil que está entre eles. Você veja que na esquerda temos o Zabumba e na direita temos o Naldinho do Mereto. Lamentavelmente, a foto do Naldinho do Mereto está com essa taja preta aí, que foi uma coisa borrada do jornal daquela época. Lamento informar. Mas, comprometido, eu consegui duas fotos aqui em netas do Naldinho do Mereto. Eu acho que são inéditas. Eu acho. Uma é quando ele foi a julgamento com o Paulo Queixada. Coloca aí a foto. Está aí. Naldinho do Mereto, juntamente com o Paulo Queixada, quando eles, inclusive, estavam se dizendo convertidos ao cristianismo. Está aí a foto deles dois. E também consegui mais uma foto do Paulo Queixada, juntamente com o Naldinho do Mereto. Eles dentro de uma cela, obviamente, muito provavelmente, dentro da colônia penal. Está aqui essas duas fotos que eu consegui para vocês. Eu prometi que estou colocando para vocês. São fotos que eu acho que são inéditas. Pelo menos eu nunca vi aqui pelo YouTube. Volta para mim. Galera, obrigado. Valeu. Espero que tenham gostado. E, claro, pessoal, curte, comenta, compartilha. Me desculpa aí pela minha ausência. Eu estava com alguns problemas de horário. Mas é isso. E se tudo der certo, deixa eu avisar também. Fechou aqui a parte do Zabumba. Dizem que o Zabumba até hoje é vivo. Me parece que ele mora nas rocas e está em liberdade. Não sei se em liberdade completa ou em liberdade condicional. Quem souber, coloque um dos comentários aí embaixo. É isso. E se tudo der certo, meus amigos, próxima semana tem mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí